A CIDADE NO BRASIL Passos que limitam os ecos e sustentam a escuridão ancorada ao eclesiástico, ocre e cal. A aldeia, entre o ir e o vir à mão, matriz em fúria, açoita diante da claridade numérica, há a luz batismal forçando-a à paz perfeita. A castidade acumula-se às gentes e as transfigura em pasmo. A natureza à sua dimensão quebra-lhes a alquimia e a falsa morada, clamando fogo e consumição em todos os fluidos sedentos de Deus e de diabo. O retornar indissociável ao criar matérias e o apelo ao sexo rompendo pela riscada e pela profusão profunda e infinita entre a imersão e a cauterização de onde se pando o caminho, recamando e polindo palavras no interior da terra. Música Música Amém. Amém.